Você vai conhecer nessa próxima reportagem o treinamento do trabalho dos cães farejadores da polícia. Como é que eles são treinados, qual que é a rotina desses cães, que na base da brincadeira ajudam a polícia a resgatar muita coisa, muitas pessoas já foram encontradas, copos também foram encontrados no meio do mato, e principalmente drogas, vários tipos de entorpecentes. Eles têm um treinamento especial, tem muito bandido que já se deu mal por causa desses animais aí. Põe no ar. Os cães farejadores são fundamentais no combate ao tráfico de drogas. O faro canino é uma das principais ferramentas na busca por entorpecentes, homem e animal integrados no combate à criminalidade. Ferramenta sem igual no combate à criminalidade. da gente encontrar os esconderijos que os traficantes botam as drogas dentro das comunidades, naquele universo ali das comunidades. Trabalho que começa no Batalhão de Ações com Cães. É neste espaço que os animais são treinados e desafiados a farejar os odores e localizar objetos. Ao todo, são dez prontos para atuação. Três labradores e sete da raça pastor belga malinois. Dois filhotes da mesma raça também são preparados. Os mais experientes são a Frozen e o Fahri, que estão há mais de sete anos na corporação. Basta um comando para os cães começarem a farejar. Frozen! A idade conta bastante, porque é a experiência de rotina de treinamento, rotina de operações. Então, os cães conseguem ir ali no cenário que são empregados, avaliar ali, cortar um pouco do caminho do emprego em relação ao cão mais novo, menos experiente. E, com certeza, a tendência é ter sucesso. Digamos que, em uma operação em que os cães estão sendo empregados, 90% de chance de a gente ter algum sucesso lá de encontrar algum tipo de material com o qual os cães estão treinando.